Bom dia Guilherme Picunas, bom dia a todos, estamos no coração econômico da nossa cidade hoje para falar sobre as casas lá no Lagado casas que estão sendo construídas em áreas impróprias já que lá tem a captação de água, onde tem a água, onde a população bebe o que será que o povo acha sobre isso agora na telinha do É Cidadão? Seu José, hoje nós estamos falando sobre as casas lá no Lagado é um lugar que é impróprio para a construção, porque é perto da nossa captação de água, do rio lá o que o senhor acha sobre isso? Eu acho que está certo quem está vindo, né? O senhor acha que está certo de não ter casa lá? Acho, né? O senhor pesca lá, o senhor me falou? Pesco O que o senhor acha da área lá? A área boa, né? É uma área boa? A área boa O senhor construiria uma casa lá ou não? Não Por quê? Porque eu acho impróprio por causa da água, a captação da água, né? Tá aí, esse é o seu José, então o senhor não ia construir nada lá, né, seu José? Não Já que tem a água que nós bebe lá, né? É, verdade Tá aí, obrigado, seu José De nada E agora eu estou aqui com o Marcelo, como é que você está, Marcelão? Tudo bem? Tudo bem Animado ou não? Animado Final do ano chegando, o povo está ficando animado aí, né? É E junto com o final do ano vem o calor, quando vem calor o pessoal quer sempre ir para a praia ou para a casa de campo ou quer ir para o Alagado E aqui em Ponta Grossa tem muita casa no Alagado que foi construída em lugares impróprios lá, porque é perto da nossa captação de água, Marcelão O que você acha disso? É um absurdo Não pode Você construiria uma casa lá, Marcelo? Não É Você já frequentou o Alagado? Já fui uma vez lá O que você acha do lugar lá? É um ponto turístico de Ponta Grossa Bonito ou não? Bonito E o que você quer dizer para as pessoas que construíram casa lá em lugares impróprios, perto da nossa captação de água, às vezes joga esgoto na captação de água lá? É, não deve ser feito isso não Não, né? Não Tá aí, grande Marcelo, valeu Marcelo Tudo bem Um abraço E agora eu estou aqui com o seu Renato, como é que você está, seu Renato? Cada dia melhor Que bom, hein? Que bom Cabelinho penteado, mantém a aparência sempre ou não? Se eu for trabalhar de cozinheiro, então tem que trabalhar bem, né? Tem que estar bem aparentado aí, né? Seu Renato, hoje nós estamos falando sobre as casas lá no Alagado Algumas casas são construídas em lugares impróprios, até porque no Alagado tem a captação de água O que o senhor acha disso? Eu acho que nem devia ter construído Falta política, falta gente que na verdade vai lá, tem muitos grandão que tem casa lá Tem casa lá Então isso vai ser difícil tirar, porque já pensaram uma porção de vez e as coisas acontecem Mas pelo menos não vão construir mais, né? Porque não tem mais lugar para construir Não tem Olha só, seu Renato, o senhor construiria uma casa lá ou não? Lugar viável que não prejudicasse a água, sim Se fosse num lugar próprio, né? Tivesse dentro da lei, né? Dentro da lei, para não largar esgoto no Alagado Para ter... Acho que cada um fizer a sua parte e o Brasil estava bem diferente, né? Tá aí, obrigado, seu Renato Por nada, disponha E voltamos ao vivo aí, Guilherme Picunas, eu e o seu Renato com esse cabelo bonito que ele está aí Ao vivo para o É Cidadão E voltamos ao vivo E voltamos ao vivo